E a sua família, como é que tem sido agora a relação? Muito boa, muito boa. Com os primos, as primas, agora ficou afastado, porque tá conhecido, ou a relação continua? Sendo sincero, sendo sincero mesmo. É, sinceramente mesmo. Eu não tenho muita ligação com primos e tudo mais. É só mais com a minha mãe e as minhas irmãs, né, as minhas irmãs. Porque bem no princípio, quando eu comecei, foi tipo uma cena... Os títulos se dizem sempre, ah, você não vai estudar mais e tudo mais. Você não vai... é malandro, vai... e tudo mais. E aconteceu que eles sabiam que eu deveria começar a trabalhar com o Jiri e o Sonho. Ok. E isso diminuiu o nível de credibilidade em mim. Por quê? Por causa da história que houve, né, com... Que todo mundo sabe, com o Coutinho, né. Os mais velhos levaram muito... Espera aí, espera aí, espera aí. Os seus pais, os seus familiares ficaram receosos... Sim. Quando descobriram que vais passar a trabalhar com o Jiri e o Sonho. Sim, sim. Devido à fantasia de história que se cria... Exatamente. Do acidente que envolveu o Coutinho e tudo mais. Em função disso, te desvinculaste deles. Exatamente. Porque eu acho que o ouvir dizer chega muito mais rápido nos ouvidos das pessoas. E eu não sou simplesmente de ouvir isso. Eu gosto de comprovar. Eu arrisquei! E eu bem no fundo sabia que isso não é verdade. Né? A única pessoa que me apoiou foi a minha mãe. Então, eu prefiro me distanciar. Nem agora que está a dar certo, né. Que as coisas estão a caminhar. E antes também... Eu prefiro cada instante, né. Cada instante deles. É, porque também não faz sentido. Se muito antes da fama não estávamos juntos, porquê que agora temos que estar juntos? Exatamente. Apesar que a união familiar é importante também. É muito importante. Eu acho que é assim. Não sei se calhar o que eu vou dizer, não sei se vai casar muito com aquilo que é a tua ideia. Exato. Mas acho que é assim. Independentemente, cada um tem o seu pensamento e a sua forma de idealizar as coisas. Exato. A tua família pode ter tido uma perceção diferente em função daquilo que já acabaste de frisar. Exato. Da interligação entre o Coutinho e o Jerilson e depois o que aconteceu e que todos nós sabemos. Tu podias arranjar um mecanismo, um meio termo de buscá-los a perceber que uma coisa não tem nada a ver com a outra ao invés de te afastar deles. Não. Antes eu tentei. E foi uma confusão tremenda. Tremenda mesmo. Tremenda. Eu não recebi a ligação dos meus tios. Eu ligava, não me atendiam. Eu tentei provar. Tentei provar. Eu mostrei que esse é o meu sonho. Sou bastava. Eu só precisava do apoio deles moral. Ok. Sou isso e zero, 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 zero. Me abandonaram por completo. E eu tive simplesmente o apoio da minha mãe. O apoio da minha mãe. Aí já tornou uma coisa um bocadinho mais complicado. Exatamente. Isso vai ficar complicado. Exatamente. Você está na Platina. E aí já tornou uma coisa um bocadinho. E aí já tornou uma coisa um bocadinho mais.